Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia pra todos, estamos de volta girando pela cidade, né, depois desse período carnavalesco com informações importantes. Fala aqui direto da Casa Paroquial, onde vamos falar sobre quarta-feira de cinzas, período da quaresma que está se iniciando, um período importante dentro dos ritos católicos. Estou ao lado do padre Vicente Fernandes, paroco de Santa Rita de Cássia, vai trazer mais informações. Mas, padre, primeiro, falando desse dia, né, da quarta-feira de cinzas, um dia bem movimentado, né, na paróquia. Bom dia. Bom dia, Eto, bom dia, Alex, João e demais ouvintes. Hoje é um dia, assim, como você já falou, né, bem movimentado nas comunidades, onde nós favorecemos para que as pessoas, elas possam participar, as pessoas católicas, elas possam participar das celebrações da quarta-feira de cinzas, onde teremos a missa e, dentro dessa missa, a distribuição das cinzas como sinal de conversão, de arrependimento e de penitência. Então, nós teremos hoje nove celebrações aqui na comunidade, dez, com o Bairro Alegre, né, com a celebração da palavra, que lá vai ter também à noite. Já estivemos na Matriz, agora, às sete horas, vamos ter na São Miguel e na São João Batista, no Santuário e à tarde, no Conjunto Congumonte, Maracujá, DNR e voltamos para a Matriz e também para Santa Luzia, onde encerraremos essa programação do dia de hoje. Qual a simbologia, então, desse dia de hoje, a importância dele, padre? A simbologia do arrependimento, a simbologia da conversão. Depois de terem vivenciado quatro dias de festa, de frevo, a entrega à carne, então, agora, é o momento do arrependimento. Quem, de fato, está arrependido? Quem não está arrependido, não tem nenhum sentido. E as cinzas, elas têm essa simbologia. Os ninivitas, quando receberam, então, lá, Jonas para ser um anunciador, eles, para não morrerem, para não serem eliminados pela fúria de Deus, então, se arrependeram, desde o rei até os animais, não é? Foram se vestir de sacos, se banharam de cinzas, como sinal de arrependimento. E a igreja, ela continua com essa prática, mostrando que nós também devemos viver esse arrependimento. Bem que o sacrifício maior já foi feito, que foi Cristo, mas, mesmo assim, nós continuamos a pecar. E, pelo pecado, nós continuamos nos arrependendo. E as cinzas dão esse sinal de arrependimento e também de conversão. É a abertura também de um período importante, né, Padre, que é da quaresma, né? São 40 dias aí, né, de reflexões. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre esse período quaresmal. A quaresma, nós somos convidados pela igreja a vivermos esse tempo de penitência, de jejum, de oração, e também mostrarmos o nosso lado caritativo. Mostramos também a nossa caridade, o nosso lado caridoso, não é? A oração, o jejum e a esmola. Então, nesse período de quaresma, 40 dias, nos preparando para o trido pascal, que é a vivência da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós somos convidados, de fato, a entrarmos nessa dinâmica do arrependimento, trabalharmos o nosso coração, sermos mais afáveis, flexíveis, como também termos uma capacidade de vivermos o perdão às pessoas que nos ferem, que nos magoam, que nos machucam, e buscarmos este arrependimento, dando o perdão e também sendo perdoado. Falando assim, de gestos concretos, né, Padre? Fala-se muito o jejum, não comer carne na sexta-feira, fazer alguma prece nesse período para não fazer determinada coisa. Isso tudo é válido nesse período? Se for de coração e se for de reta intenção, com certeza é válido. Mas se for por uma questão apenas de modismo, por uma questão de beleza corpórea, não vale de nada. Eu falava hoje na pregação que nós não devemos fazer uma dieta agora, mas um jejum sincero. Muitos querem fazer uma dieta, abandonar os doces, abandonar as carnes, mas com o intuito de perder peso no final da quaresma. E não é esse o intuito. Deus não está preocupado com o seu peso, ou magro ou gordo. Deus está preocupado com o seu coração. Faça uma reflexão sincera e um arrependimento também sincero, que você, então, assim, alcançará aquilo que você realmente está precisando. Faça um jejum sincero, não é? Um jejum sincero, realmente um jejum comprometido diante de uma causa que você quer, que você vai obter resultado. Se não, vai ser uma coisa normal, comum, como você faz no dia a dia para perder peso, para viver uma dieta, para viver uma situação, muitas vezes, de saúde. E não é isso que Deus quer. Através do profeta Joel, hoje, Deus diz, não rasgai somente as vestes, mas também rasgai o coração. Ou seja, que possamos passar pelo coração a situação também do jejum, também do sacrifício. O que é mais sacrifício para você hoje? É você dar o perdão ou você deixar de comer carne? Então, se for de dar o perdão, se esforce para dar o perdão e coma carne. Entendeu? Porque Deus não está preocupado se você vai comer carne ou não. Deus está preocupado se você tem capacidade de perdoar o seu semelhante, perdoar o seu irmão, viver, de fato, essa ação caridosa da misericórdia e do perdão. Esse período também, padre, é marcado pela campanha da fraternidade, né? Que a igreja realiza. Esse ano, qual tema vai ser trabalhado aqui na paróquia? Nós, esse ano, estamos com a data fechada, vamos celebrar 60 anos de campanha da fraternidade. Essa campanha que começou aqui na nossa arquidiocese, na paróquia de Nisa Floresta, pelo então bispo Dom Eugênio Salles. E depois, essa campanha, ela foi tomando corpo, tomando força no regional, depois no Brasil e hoje tem algumas partes do mundo. Esse ano, o tema é fraternidade e amizade social. E o lema, somos todos irmãos e irmãs. É um convite que a igreja faz para nós refletirmos sobre o mundo em que nós vivemos hoje. A realidade dessa divisão, dessa realidade de brigas, de intrigas, desse lado polarizado, essa realidade polarizada que vivenciamos no Brasil hoje. Na verdade, podemos ter os nossos ideais, podemos ter os nossos pensamentos, mas nos tornarmos o quê? Irmãos, não é? Porque, na verdade, nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos e irmãs. Mesmo tendo as nossas diferenças, mas no final nós somos irmãos. Então, levando para o lado da política, a gente não pode vivenciar essa realidade, não é? Se intrigando, brigando, vendo que o outro também, ele é seu irmão. O lado do futebol, enfim, tudo se resume na amizade social. Nós podemos ter as diferenças, mas podemos continuar sendo amigos e amigas. Porque, na verdade, somos irmãos e irmãs. Aqui na paróquia vai ser desenvolvido. Vamos abrir a campanha no domingo 25. Nós íamos abrir domingo agora, mas como vai ter uma abertura a nível de vicariato sul, aqui na paróquia, no santuário, domingo que vem, então nós deixamos para abrirmos essa campanha domingo seguinte, domingo 25, onde vamos trabalhar a campanha nas famílias e também no meio das paixorais. Ok, Padre Vicente. A gente quer agradecer mais uma vez a participação do senhor com todas essas informações importantes a respeito desse período tão importante também da igreja. Muito obrigado. Eu que agradeço à Rádio Santa Cruz por esta oportunidade de sempre ela estar presente nessas datas marcantes. Já tivemos a missa hoje pela rádio, não é? E sempre temos essa parceria todo sábado e todo domingo pela manhã. Agradecemos mais uma vez a Padre Vicente Fernandes informações importantes sobre a quaresma, a campanha da fraternidade para os ouvintes da Santa Cruz FM. Voltamos aos estúdios.